Quando você estiver diante de uma grande missão, de um grande desafio que foi proposto para você, e bate aquele medo, o medo de fracassar, o medo de não dar certo, o medo de não dar conta pelo tamanho e grandiosidade daquela missão que colocaram em suas mãos. E o medo está tentando te paralisar, mas o Senhor diz para você nessa manhã, assim como eu fiz com Josué, eu vou fazer com você. Josué, Deus chama Josué e diz, Moisés agora é morto Josué, e eu vou te dar esta missão, você tem uma grande missão em suas mãos, então somente, não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. E Josué 1, ele vai dizer, não tenha medo, não tenha medo, até que vocês pisarem, eu vou dar a vocês. Não se assuste, porque eu sou com você, tão somente seja forte, corajoso. Tenha cuidado e viva de acordo com a minha lei, ou seja, ouça sempre a minha voz Josué, porque eu estarei contigo, querido, não tenha medo, se Deus colocou, ou se a vida colocou uma missão nas suas mãos, não tenha medo, não tenha medo, Deus estará com você nesta missão, e você não irá fracassar, você vai dar conta, você vai até o fim. Receba essa palavra, se fez sentido para você, envie para um amigo que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe.